Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do lançou para onde e os duplicantes estão largando o braço aqui no na forja molecular mas de fato eu não preciso mais de fulereno né que eu preciso é de super resfriador fulereno eu já tenho o suficiente inclusive a gente tem um problema agora aqui com fulereno porque ele usa enxofre né para produzir e o enxofre aqui dentro da sala de vapor como vocês podem perceber né num não funciona muito bem né o enxofre aqui ele pede a régua aqui dentro que ele acaba virando líquido e aí é produzir o fulereno dentro da sala de vapor não tá sendo legal então como eu já tenho muito fulereno eu vou cancelar isso aqui eu acredito que o meu petróleo já deve ver se ele tá para chegar né os canos pelo menos daqui já estão pronto vamos dar uma olhada lá em pastorar eu acho que eu tenho várias coisas para ir ajeitando principalmente aqui em pastorar eu acho que é imagina isso que o meu diógeno gás natural tava no bico e ele tá mesmo que que eu preciso fazer aqui acho que eu vou fazer acho que eu vou colocar aqui em capacidade é o Adrian né Será que o Adrian já tem pontos o suficiente para deixa eu ver aqui se ele já consegue melhorar aí a situação dele com os trajes tá aqui ó Adrian Gama vamos colocar pilotagem carregamento carregamento e traje aí acho que agora ele não desmaia mais não eu acho que o problema dele mesmo tá sendo a velocidade é e tá faltando energia aqui né tá faltando energia porque eu tava dependendo aqui do do gás natural que eu achava que eu tinha muito que eu né é nossa quanto gás então não deu só que aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um macete aqui eu vou travar essa porta aqui travar essa entrada e vou desconstruir esse gerador e vou meter aqui um gerador a petróleo desse lado aqui o dióxido de carbono vai ficar preso só aqui dentro de óxido carbono que ele produzir e aí eu vou ter que abrir aqui né mais três blocos de altura um dois três por que que eu tô pôno aqui não tô pôno ele aqui porque aqui eu não tenho como travar ele né ele vai soltar um monte de óxido de carbono aqui vai cagar tudo aqui dentro de óxido de carbono não quero que o dióxido fique preso aqui ó então vamos remover essa parte aqui e aí eu vou ter uma produção constante aí de pelo menos dois quilojoules né de energia produzida acho que eu tô na sub 10 aqui em cima também é ponto aqui pode ser 9 já de novo já tá certo já já vai pelo menos ter duas entradas aqui que são as mais importantes e coloca 10 aqui também para trazer o petróleo aí beleza como é que tá aqui o petróleo ok esse cano tá pronto aí beleza só falta isso aqui mesmo eles fazendo isso aqui já começa aí petróleo para lá e eu preciso de energia aqui e tá parado isso aqui opa opa e pá tá começando esquentar aqui que foi que eu mexi foi aqui que eu mexi foi aqui ó dá um piers aqui e um piers aqui é aí tem que tirar um pouco desse excedente de água poluída né vamos tirar essa água poluída aqui ó porque aqui a a pressão é alta ela não vai evaporar eu dar um certo aqui aqui tem que ser subir 10 não tem jeito que essa água precisa girar nessa água parada aqui vai me lascar pô além de dar dengue ah não mas é suja né a dengue só dá na água limpa ó a desinformação aí ó a desinformação é aí os foguetes como é que estão aqui ó tá beleza achamos o asteroide ali volta para casa e como é que tá menina valentina ainda tá recolhendo quanto é que tá aqui já 70 quilos só já pode voltar mano ela vai voltar com muito volframito muito 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 vai ajudar demais vai ajudar demais gente tá precisando muito é vai voltar com umas sei lá umas 15 toneladas de volframito acho que ela pode voltar direto para casa né exatamente 11 blocos então quando eu reabasteço com ela aqui ela consegue vir até aqui encher o caneco e depois voltar para cá direto que sobra 11 blocos né isso é muito bom ver se eles limpar aqui aí beleza limparam agora deixa eu colocar um gerador aqui a petróleo tem que ser de aço né não tem jeito geradora petróleo aço tá de sacanagem e eu não posso girar ele mas posso colocar um bloco para cá só tirar esse bloco aqui ó eu não perdi a sala ainda tá eu lembro que eu tinha blocos dobrando 94 tá tá 95 eu não posso tirar mais um bloco para ficar com 96 então tá tranquilo esse bloco aqui por favor para colocar o gerador e eu vou trazer o petróleo daqui ó da volta aqui por trás e ele encaixa aqui tá peraí que vou ter que tirar esse cano daqui aí beleza gerador vai aqui aí o cano que entra o petróleo ele vai aqui e esse aí a água vai escoar normal né a água vai continuar escoando aqui no normal aqui vai ser sempre um airlock aqui que não vai permitir que o dióxido de carbono saia daqui de dentro então show de bola é cancela isso aqui vai chegar lá ele já tá conectado na energia perfeito já vai entrar o petróleo vamos dar uma sub 10 aqui que se parar de produzir energia nessa área aqui eu tenho um problema aí de de gerar os rádio-rais não é preciso de muita energia né para gerar os rádio-rais então tem que manter esses cara funcionando e aí colocando esse cara aqui para pelo menos ajudar ele tá ligado na automação já tá na automação perfeito aí boa limpar o cano limpar o cano ou não peraí e para o cano cacete canta suja ainda pô é ninguém aqui limpa cano essa porta aqui tá não tem problema nenhum para ela ficar assim eu posso simplesmente manter ela aberta e desativar o o auto reparo nela e esquece deixa ela aí quebrando tá não precisa ser uma pó ela só é usada aqui só para dividir o ambiente tá só para dividir o ambiente aqui parece que ela é usada e a gente tem muito petróleo disponível aqui para para gastar né e esse cara aqui é gastão mesmo tá não duvida dele não que ele ele leva todo seu petróleo embora toma cuidado tá mas eu vou vou usar todas essas fontes de petróleo aqui tá reservatórios na verdade a fonte é o que a gente constrói em cima dele então o petróleo já tá chegando aqui ó beleza já tô enviando petróleo para lá já já começa os petróleo aqui tá pronto também petróleo já tá ok a tá não tá passando por causa disso aqui ó bimba e pimba esqueci de tirar aqui ó e aqui agora eu tenho que dar um destino começar a dar um destino para essa água pula lá é exatamente isso que eu quero aí o dióxido carbono vai começar a acumular lá dentro mas ele não tem para onde sair tá aí eu vou usar só essa área superior para fazer só esse aqui tá só esse aqui aqui nesse aqui debaixo aqui mantendo gás natural deixa aí tá aí depois eu construo mais um aqui mas o mais importante é isso aqui ó é que a água vai continuar caindo aqui ela não vai misturar com os demais porque tem um airlock feito aqui né se eu colocar a visão aqui de gás ó tá vendo vai entupir de mano vai juntar muito dióxido de carbono aqui é sem noção a quantidade de dióxido de carbono que vai juntar aqui e os líquidos ficam assim formando o airlock né enquanto ele pinga aqui ó a água faz o um airlock aqui não deixa o gás que tá aqui dentro e embora bom vocês já sabem como funciona né então vamos lá quem tá morrendo de fome eu esqueci aqui deixa eu ver se liberou aqui a água vazão da água beleza a água voltou a girar não tem problema ter essas falinhas não tá tá de boa aí falei tinha vários detalhes para arrumar mano é a gente vira as costas esses detalhes vão aparecendo ó já tá indo para lá petróleo beleza agora vamos focar lá em a quad ou a quede né sei lá esse petróleo ele vai começar a chegar aqui ele já chegou na verdade tô vendo ali dentro do cana ele deixa só o jogo carregar ele já chegou ó já tá carregando aqui tá enchendo já a primeira refinaria já encheu né a primeira refinaria na verdade então já passou para segunda então esse cana aqui já sai fora desmontar essa ponte na verdade né essa ponte aqui já não existe mais por quê porque se eu manter ela aqui vai dar ruim e aí que que eu preciso fazer preciso fazer um local aonde os duplicantes consigam né pegar o petróleo engarrafar o petróleo para poder fazer enfim o nosso super resfriador né o líquido mais apelão do jogo de longe eu poderia fazer ele aqui ó tem um espaço disponível para fazer aqui ó não poderia não vou fazer aqui né só que as paredes de fundo aqui não me permitem fazer paredes e o pior que aqui acho que não tem espaço suficiente porque o petróleo ele aglutina em blocos de 720 quilos né se eu não me engano e a saída de líquido ela não ela não vai se auto pressurizar e aí eu preciso fazer pelo menos um espaço não acho que eu vou fazer aqui do lado vou fazer aqui ó vamos tirar essa área aqui ó estruturas de fundo tira aqui essa área aqui mais ou menos ó e aí aqui eu vou montar o esquema do petróleo vai funcionar mais ou menos assim o petróleo vai chegar até aqui peraí na verdade vamos fazer diferente vamos fazer começar pela saída de líquido na verdade vamos começar pela pela estrutura que vai puxar né tirar aqui esses cara aqui que eles estão atrapalhando tira isso aqui também não vai mais produzir fullerena aqui dentro esquece pode engarrafar aí eu vou ter isso aqui e aí aqui vou ter o espaço do quer ver que eu não tenho deixa eu ver claro que eu não tenho cerâmica mas eu posso fazer tem aqui ó o pior que esse forninho aqui ele já tá no esquema aqui para para produzir o carbono e ele já tá já no esquema ali mano eu posso tirar daqui a cerâmica depois só para eu não ter que né vou colocar aqui ó é rapidão não fazer diferente vai fazer outro forninho só para cerâmica a gente põe ele aqui não estruturas tira essas escadas aqui não preciso mais delas e eu vou pôr outro forninho aqui só para cerâmica acho que é mais inteligente né aí eu tiro esse bloco aqui ó e aí eu boto forninho aqui em cima um bloco aqui forninho da giovana pode ser de ouro não tem problema o forninho da giovana essa menina deve tá com uns 30 anos de idade já é um meme que o cara se entrega fácil né vai gente constrói aí o forninho tá aí aqui vai ser o seguinte então vai ter dois blocos aqui distância ok e aqui eu vou ter um bloco para saída de líquido e um bloco para o sensor né um bloco para saída de líquido e um bloco para o sensor sensor hídrico assim não é como aqui tá tudo quente já mesmo não tem problema petróleo vai ficar quentinho aqui já vai ficar no esquema e aí eu trago essa esse petróleo agora é aqui ó e aí esse sensor aqui vai fechar a a saída de líquido apesar que peraí deixa eu colocar para produzir cerâmica aqui infinitamente e quantos aqui tiver abaixo de duas toneladas sempre deixa duas toneladas de cerâmica aí fabricada põe subir daí já para ir rapidão é porque se eu for colocar esse cara aqui ó a bomba manual se eu colocar ela aqui nossa eu posso usar o grafite o grafite qual que é a temperatura dele é da 75 também o único que dá mais 200 é é a cerâmica o grafite só é usado só para parar a radiação né é um ótimo escudo de radiação aí o o grafite inclusive eu não sei porque que não é grafite no lugar do do que e no lugar da água é água também é usado mas eu só não sei porque que não usa grafite no reator de pesquisa deveria utilizar grafite tá deveria consumir grafite né e o subproduto aí alguma coisa que eu não lembro o que que é mas sai bem radioativo acho que é chumbo né e corrijam aí se eu tiver errado é verdade acho que acho que é chumbo né o subproduto tira isso aqui forninho ali da Giovana já tá trabalhando 300 kg vai vai produzir 400 kg eu já posso botar em sub 9 já aí aqui toda vez que isso aqui ficar abaixo de pode deixar 500 mesmo né abaixo de 500 kg ele abre quando tiver acima de 500 kg ele fecha essa saída aqui e aí eu coloco aqui acho que eu já comecei a é bom já tem super resfriador sendo produzido já é o que que é que eu poderia mudar aqui ó eu poderia diminuir isso aqui um bloco de distância tá se eu colocar essa saída aqui eu consigo fechar ela também da mesma forma com esse cara aqui ó eu economizaria um bloco de espaço mas espaço aqui para mim não é problema então eu posso deixar assim mesmo tá de boa aí agora o duplicante já começa a produzir super resfriador aleluia aleluia temos super refrigerador na base super super resfriador na base ok vamos lá agora que temos super resfriador né vamos para a segunda fase acho que eu tirei a ponte já aqui né não ainda não ainda tá aqui ó desmonta aqui essa ponte já que a Valentina tá com o material tá chegando e o Frank também tá chegando lá no outro planeta lá deixa eu ver se tá funcionando lá meu meu gerador já tá tá tudo certinho já tem 34 kg de dióxido de carbono por bloco aqui tá não se preocupem tá o o gás ele não gera pressão para quebrar nada tá você pode colocar quantidades absurdas inimagináveis inomináveis inumeráveis de gás dentro de um de um local que nunca vai gerar dano de pressão tá a única coisa que gera dano de pressão é líquido e eu preciso tirar água daqui agora né porque vai gerar muita água poluída e eu tô pingando ela pode deixar lá embaixo lá depois eu dou um destino para ela melhor mas por enquanto eu preciso mandar ela para algum lugar senão vai minha bateria ali vai inundar então põe essa ponte aqui aí pronto e esse gerador aí meu amigo ele praticamente não para né falar ele consome dois quilos por segundo tá de petróleo é uma pauladinha machuca foguete do francão tá voltando e aí beleza eu acho que eu já ajeitei os detalhes que eu queria ajeitar né antes da gente entrar de fato aí no próximo projeto então eu tenho dois projetos na verdade que eu preciso que eu talvez eu toque ao mesmo tempo ou não sei mas assim é um deles é claro é o gás natural para e o fertilizante né que eu faço com o pai esse monte de hidrogênio aqui 4 ei perdi o arloque aqui perdi o arloque em perdi o arloque acho que foi aqui ó era um arloque de gramas né é é aqui mesmo eu proibir a passagem duplicantes aqui pera aí ninguém entra deixa eu jogar aqui um pouquinho de nafta ainda bem que não não tinha muito aqui para vazar né mas agora eu tenho o nafta para fazer todos os arloques aqui e já já a gente vai ter viscogel em já já sei lá daqui uns 10 episódios que eu ainda tenho que ir para o planeta da do experimento 52b né e levar comida para lá para poder produzir tem que ativar o alto engarrafar não não precisa aí pronto esse arloque tá resolvido agora aqui não vaza mais é produzir comida lá ou levar comida para lá né ainda bem que os desenvolvedores colocar a mão na cabeça e mudar o rate de produção né do do da resina né que era uma era uma piada era uma piada era era uma piada árvore tipo ela comia milhões de calorias e produzia alguns quilos de de resina né alguns litros na verdade que ela produz o líquido né essa cabine aqui eu desisti caguei para essa cabine aqui só se lascar desmonta ela deu muito trabalho desmonta e faz outra e aí eu vou dar início aqui a dois projetos o primeiro acabei de comentar que eu ia fazer aqui não vou fazer aqui né que a área aí é muito bom tomei o nosso primeiro creche na série se eu não me engano então peraí que eu já volto vamos lá retornando aqui de onde paramos deixa eu parar aqui a entrada aqui e jogar nafta aqui de novo né é bom acontecer esse tipo de coisa sabe por quê é para aqueles cara chato e Marcelo por que que você não coloca para salvar de 5 em 5 ciclos ou de 10 em 10 ciclos eu faço aqui na minha base e roda lisinho não tem problema nenhum entre os saves é por causa disso que eu não coloco tá é por causa disso vocês acabaram de ver aí tá porque não dá para arriscar mano perder o desenvolvimento de um ciclo inteiro já é ruim imagina perder o desenvolvimento de 5 10 ciclos é horrível dependendo ainda do ponto que você tiver no 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 jogo um ciclo tipo você fez muita coisa em um ciclo tá então eu prefiro salvar de um em um ciclo não me importo da tela parar carregar tá é é 15 segundos que não vai fazer falta na minha vida tá 15 10 segundos que não vou fazer falta na minha vida tá então vamos lá continuando espero que não cresce de novo nesse crachar de novo é alguma coisa que tá acontecendo eu vou ter que procurar qualquer problema mas eu acho que não vai crachar de novo não deve ter sido algo bem específico tanto é que não foi nenhum mod os modos não foram nenhum que estão desmarcados e eu preciso do de do gás natural né para cozinha para começar a fazer as comidas decentes e e começar a usar o super resfriador né que eu já tô lá fabricando o super resfriador ele tem um um calor específico que é absurdo né o calor específico do super resfriador é absurdo não reparem que ele tá aqui dentro aqui ó é tem 500 kg de super resfriador só aqui cinco garrafinha ele tá dentro de uma atmosfera que tá a 120 graus e ele tá 43 porque porque ele demora muito para ganhar temperatura porque ele tem um calor específico de 8.44 tá isso é o dobro da água não é a água tem 4.15 é isso é um pouquinho mais que o dobro da água tá então vamos ver só conferir aqui ó agora a água tem 4.180 tá é praticamente o dobro do calor específico da água então você parar para pensar que a água já é muito forte como um resfriador tal imagine quando tem o dobro desse calor específico então é exatamente isso aí que é o super resfriador no jogo e fora isso o ponto de congelamento dele né que é não tem né o super resfriador ele não congela tá é com o debug você consegue fazer ele congelar tá mas no jogo você não consegue tá o super resfriador ele é o resfriador aquático na verdade quando ele chega na temperatura máxima né que é o zero kelvin né que é menos 273 graus é ele para de funcionar tá o super resfriador ele não passa dali e aí ele para de funcionar aí você me pergunta e tá Marcelo então o que você vai fazer com ele então eu poderia a princípio já começar a mudar o líquido que tá girando aqui dentro aqui ó né mas o petróleo ele se dá bem aqui nessa atmosfera aqui então não precisa trocar o material que vai girar aqui dentro das é das refinarias tá tranquilo tá de boa então vamos lá deixa eu dar início aqui no projeto aqui eu tenho um materialzinho quente aqui mas a grande maioria é absalito tem obsidiana também tem ali obsidiana 560 graus é o que que eu posso fazer fazer com aquele material eu posso transportar ele talvez para cá né trazer para cá ou para cá né para essa área de vapor aqui que tá mais vou tirar essas escadas daqui eu não preciso mais delas depois se eu precisar eu construo começar a trazer aquele material para cá os duplicantes com certeza vão deixar algum desses materiais cair no chão tá aí vão me atrapalhar pode ter certeza é eu poderia também já começar a tirar o super resfriador dali de dentro para ele não ganhar essa temperatura toda né porque normalmente o objetivo do super resfriador é trabalhar com ele em locais gelados né pode usar ele quente pode pode usar ele quente mas ele só vai até 500 e 500 e alguma coisa depois ele vira depois ele vira ele vira ele só só vai até 436 tá depois ele vira gás tá aí ele gás né Ok dá para usar tá tudo bem mas como gás dá para usar ele muito inclusive mas tipo assim tem outras coisas que dá para usar também entendeu mas como resfriante não tem melhor tá não tem melhor e vamos lá eu vou trazer para cá aquele material então vamos colocar aqui alguns armazenadores que isso aqui talvez seja o suficiente talvez um pouco mais tá e aí essa temperatura vai ser espalhada aqui e aí enquanto os duplicantes vão trazendo para cá a gente vai definindo que vai ser feito eu tenho uma entrada por aqui mas deveria ter vamos abrir essa parte que agora a gente começa a liberar os espaços né E aí eu vou liberar essa área aqui e dá um K10 aqui nisso aqui para os duplicantes levar isso aqui o mais rápido possível para lá só que eu tenho um local aqui onde eu despejo tudo que eu acho que é esses dois aqui ó que tá no coletar somente ó então eu vou tirar esses dois aí pronto talvez eu tenha mais algum e aí eles vão ficar jogando coisa quente pode me atrapalhar né então tem que tomar cuidado acho que esse aqui ó e aí eu vou trazer para cá tudo que esteja tiver com o coletar pronto sub-10 também passo o rodo aqui e tudo que tiver com coletar vão levar para lá que no caso esses aqui que também estão em sub-10 então eu preciso dar uma entrada para os duplicantes que vai ser por aqui certo eles também podem descer por aqui por cima então vou fazer o seguinte eu vou abrir aqui e eu vou ter duas entradas diferentes e aqui eles começam esse trabalho aqui ó tá tá gerou gás ácido porque tinha petróleo aqui em cima aqui agora já começaram a remover já as tranqueira daqui ó estão pegando já para levar para lá tá o absalito não faz muita diferença né ele vai estagnar aí vai ter uma hora que ele vai estagnar na temperatura e esse gás ácido aqui vai me atrapalhar depois a gente pode até dar uma uma movimentada nesse gás ácido aqui mas de fato ele não vai me atrapalhar não tá a gente pode bombear ele para qualquer lugar e até mesmo para o espaço ó tá vendo já estão trazendo para cá ó uma ó a temperatura dos materiais que tá entrando aqui ó absalito não conta né absalito não vai contar mas ó obsidiana 500 graus é rocha ígnea 300 graus granito 500 graus e essa temperatura vai espalhar nesse vapor aqui e por consequência em algum momento vai acabar né virando vapor né vai virar água de volta na verdade já estão quase terminando a limpeza coisa já é vamos finalizar aqui fechando aqui em cima né já enfim né enfim limpei essa área quantos ciclos 1183 menos sei lá uns 300 ciclos quase tá vai quase mil ciclos esse negócio tá escondido aqui ó nessa essa material muito quente tava escondido aqui é quase mil ciclos desmonta aqui e aí eu vou trabalhar dentro dessa área aqui é vamos trabalhar aqui dentro com tubulação com tubulação né para não vazar aqui o gás não atrapalhar a base e tal vou fazer o seguinte vamos fazer isso aqui ó como é que tá a temperatura beleza 200 graus é a estação de lançamento ela não tem temperatura de sobreaquecimento e ela também não gera aquecimento tá isso não é muito antigo no jogo não tá isso aqui não é muito antigo no jogo não tá já teve uma época que esse cara aqui ele gerava aquecimento e era um saco tá aí era um saco trabalhar com ele agora não agora tá tranquilo então vou colocar ele mais ou menos aqui que é onde eu consigo fazer a curva com a tubulação nessa altura e eu coloco aqui uns bloquinhos assim mas mas aí sacaneou né esse vapor aqui deu uma sacaneada aí na gente de onde veio esse vapor eu quebrei alguma coisa aqui não deveria não como é que ficou aqui a temperatura opa deu uma subida aqui né esse cara pode sair daqui desmontar desmonte aqui também a valentina já chegou não mas deve tá perto o Frank já chegou lá com certeza então a valentina tá perto o Frank já tá lá ó ó já tá até carregando aí estabilizou de novo as temperaturas né que tava parada aí estabilizou aqui ó estabilizou aqui a temperatura temperatura perfeita e ela de baixo como é que eu tô estabilizando que eu já nem lembro mais eu não tô estabilizando né ela tá se mantendo aqui mas esse cara aqui ele não tem temperatura de sobrecrecimento né ele esquenta até derreter ou até fundir né para os mais frescos aí e rapaz não era para tá toma tomou um tirambaço aqui meu amigo peraí eu acho que eu tinha mandado desmontar essa cápsula aqui não tinha não eu tinha mandado desmontar essa cápsula aqui ah eu acho que foi acho que foi no no crash né desmonte essa cápsula aqui mano que eu não vou ficar secando aquela água lá dentro tá dando muito trabalho aí beleza agora constrói de volta qualquer material tá bom construir eu copio e colo só o interior tá tudo certo né esse aqui é o foguete de colonização né esse aqui é o de colonização é eu realmente não queria esse vapor aqui tá ainda mais a 300 graus eu realmente não esperava por esse vapor não sei de onde ele veio posso criar uma barreira térmica aqui ó trocando esses canos aqui para canos radiadores ó eu vou criar uma barreira térmica aqui aí aos poucos eu vou resfriar aí tá mais um caiu agora foi o douglas tomou um tiro lá também mas tem cama para ele fica tranquilo aí ele cai no lugar onde onde é inacessível né para os duplicantes a garrafa aqui jogando água lá embaixo tem umas horas a valentina chegou vamos soltar aqui o que que ela trouxe um relógio remover deixa carregar ó carregando ali já ó já já ela pode sair de novo para ir pegar mais vovramito mas antes ela tem que passar lá no asteroide do Frank para e para pegar lá para abastecer a metade né do tanque tem que abastecer essa diferença de distância essa temperatura aqui vai espalhar demais mano vou ter que criar uma barreira térmica aqui mesmo hein esse vapor vai acabar virando todo água né quando ele vier para cá bom melhor condutor que eu tenho aqui no momento é o alumínio né inclusive eu acho que o alumínio eu tô usando para fazer o super resfriador é isso não é o ouro é o ouro o alumínio usando fullerano beleza então eu tenho bastante o ouro tá tranquilo vamos colocar aqui assim uma barreira térmica aqui né apesar de não precisar de fato é que eu vou ter que trazer até aqui a porcaria do da tubulação e acima de 160 graus o plástico não aguenta o tranco né plástico derrete desmonta aqui e aí essa área lateral aqui nós vamos só igualar né só para não ficar vazia vamos fazer assim com ela os duplicantes consegue chegar aqui consegue consegue construir aqui consegue assim ó aí ó mas já vão fechando aqui só para gente igualar essa escada aqui provavelmente eu vou tirar inteira e aqui dentro aqui a gente consegue produzir uma certa quantidade aí de fertilizante talvez eu tenha que trabalhar com mais um de altura mas já a gente vai descobrir esse cano aqui eu já posso trazer ele para cá para ele não me atrapalhar tá quente hein ainda tá quente quente aqui tá quente 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 fecha mais um pouquinho aqui e eu vou igualando né aqui essa parte que eu vou ter que isolar né então ela já deveria já tá devidamente isolada assim termicamente isolada beleza tá baixando a temperatura do vapor já já fica numa temperatura aí que a gente pode construir a tubulação de plástico que ela já tá vindo aqui direto ela tá passando por aqui a tubulação e ela vai condensando essa água e ela vai embora e aí ela volta para cá mais fria ela vai resfriando esse ambiente aqui de volta e fica nesse nesse ciclo limpar aqui dentro não precisa limpar agora aqui ainda né pode deixar aqui não precisa limpar agora não caramba quanta semente de de seda eu não plantei ser daqui não lembro a plantei na verdade daqui deu certo em deu bom a plantação de seda em ficou legal acho que eu fiz aqui errado em eu vou tirar esse bloco aqui para eles continuarem entrando aqui e eu vou mudar esse cara aqui ó ele tá muito para cá ele pode um bloco ainda para lá aí eu fecho aqui ó e tira isso aqui 15 duplicante na base tem que né tem que trabalhar né bagunçada assim não eu vou construir de volta aqui a estação de lançamento não precisa ser de pode ser ouro mesmo não precisa ser nada extravagante eu tenho que deixar ela com essa altura aqui porque eu tenho que fazer a curvinha tá ó a temperatura aqui já tá ok para fazer as coisas de plástico aqui embaixo pode ainda não tá né mas eu já posso já trabalhar aqui com plástico já aqui já não vai já não vou ter problema de nafta aí do nada eita Marcelo como é que você vai passar a tubulação aqui em não dá para passar aqui por causa desse cara aqui ó putz vou ter que trazer ela por aqui por cima ela vai ter que entrar aqui ó ela não consigo passar por aqui ai meu deus eu posso subir um de altura né porque essas áreas aqui eu não vou mais usar as coisas aqui tudo aqui eu não vou mais usar vamos tirar isso aqui tirar isso aqui ó eu tenho um recarregador de vacilador aqui nem tinha visto é aí eu posso pelo menos subir esse aqui mais um de altura né então vamos desmontar aqui logo já que é fazer faz logo vai fecha aqui logo onde começou e aqui eu vou subir mais um de altura isso sai isso sai e aí esse um de altura vem mais ou menos até aqui ó pronto aí me sobe esse espaço aqui dentro para eu decidir depois ainda que eu vou fazer mas eu acho que provavelmente eu vou fazer minha geração de oxigênio e hidrogênio líquido aqui nessa área aqui ó provavelmente eu vou usar essa área aqui ó é uma área que ainda tem espaço disponível pode ser interessante bom eu vou na verdade eu poderia subir isso aqui lá no talo né porque eu tô fazendo só até ali poderia colocar lá no canto inteiro pô eu vou fazer isso cancela isso aqui pronto decidi isola aqui ó nesse ponto isola aqui certo e aí eu trabalho aqui dentro aqui agora só que agora tubulação ela vai entrar por aqui ó até aqui não até aqui é isso é isso aí aqui vai ainda o adaptador de tubo certo tira esse bloco aqui para os duplicantes terem acesso por outro lado e aí aqui vai ter a curvinha sobe até aqui aí o espaço mínimo para curva é isso aqui ó aí e aqui sim eu coloco agora até que enfim né a estação vai aqui vou usar blocos de malha na verdade aqui pronto agora melhorou e aí utiliza essa área inteira aqui ó quanto maior for a área melhor para mim tira as estruturas tira as estruturas passa uma escadinha aqui para ir até lá e pronto agora sim agora me deu espaço aqui para trabalhar certo então eu vou trabalhar dentro dessa área aqui tá já até baixou bastante a temperatura já me ajudou legal né o resto aqui é vapor já já ele vai condensar tudo e só vai sobrar gás aqui dentro fica mais fácil de tirar daí me sobrou essa área aqui para depois decidir o que eu faço com ela mas por enquanto aqui eu preciso pelo menos passar uma escada aqui para construir o que eu preciso que seja construído aqui como é que tá o foguete da Valentina já tá abastecido devidamente abastecido então vamos lá Valentina faz aquela escala aqui mudar tripulação certo vamos dar uma copiada na na casa da Valentina copia a casa dela toda e cola no outro foguete que tá pousado que é aqui pimba e pimba de novo tem que ser duas vezes que senão dá erro tá só preciso deixar os duplicantes construírem agora que aí já já eles podem explorar explorar não colonizar explorar tripulação falta broca cone diamante poxa vida hein eu não consigo lançar por causa disso tem diamante lá no outro asteroide lá eu não posso lançar sem o diamante eu não posso ignorar falta 100 kg de diamante eu tirei minha prensa daqui diamante que ela gastava muito ela gasta muito na verdade né não ela não gastava ela continua gastando pronto desconstruir aceitar os avisos iniciar sequência e que se dane vai embora só me daqui ia ficar causando aqui pô Valentina que é isso respeita minha história aí agora tem um espaço legal aqui ó para trabalhar aqui dentro ó tá então aqui nós já temos definido aonde vai ser a produção agora eu vou definir aonde vai ser a produção do gás e do eu acho que eu quero pegar essa área inteira aqui porém acho que eu vou fazer a mesma coisa que eu vou passar aqui para o lado de cá vou puxar daqui ó eu vou fechar aqui ó deixa um espacinho aqui para os duplicantes entrarem lá dentro eu vou fechar essa área mais ou menos eu acho que eu vou ir longe hein acho que eu quero um espaço legal acho que eu vou ir até aqui ó é acho que eu vou ir até aqui tirar esses caras daqui ó eu passo toda essa parte de pesquisa para cá para cá para baixo apesar que eu não uso mais né já acabou toda a pesquisa posso até desmontar isso aqui esse aqui eu tenho que pesquisar ainda sementes mas não tem problema o esquecedor também pode sair daqui desmonta tudo isso aqui ó eu poderia construir aqui embaixo um hospital poderia por hospital aqui dentro né porque eu vou tirar ali as marcas dali de cima ali então eu tenho que passar as marcas para outro lugar né vamos ver qual o tamanho que ficou essa sala aqui assim que eles construírem aqui ó vamos ver essa sala aqui tem é peraí que eles estão tem que fechar aqui ainda para eu descobrir quanto tem tem 104 hospital pode ter 96 tá dá para dar uma diminuidinha é se eu puxar para cá dá 100 se eu puxar para cá dá 96 tem que ser aqui então ó e aí dá 96 certinho aqui dentro aí eu posso trabalhar aqui dentro um hospitalzinho bacaninha não é que eu não tenho hospital vai ter painel de LED no hospital Marcelo provavelmente provavelmente é que começou né é só esses canos aqui com o etanol aqui que eu já devia ter tirado faz tempo vou jogar lá para baixo mesmo depois a gente vê o que faz com esse etanol não tem problema não ainda tem que plantar o feijão brocoso e rapaziada tem chão ainda hein tem chão ó já baixou bastante a temperatura aqui ó agora tá ali em torno de 100 graus ó 100 graus aqui em cima 110 tá esse vapor todo vai vai liquefazer tá aí aí eu vou trabalhar essa área aqui ó ó então vou descer aqui até aqui para os duplicantes continuarem tendo acesso para lá eu vou passar a tubulação lá por cima né era essa minha ideia aqui ó pior que se eu puxar a tubulação ah tá eu tenho que pôr turbinas aqui em cima então é isso mesmo eu coloco aqui um projetinho aqui vai longe viu vai longe em termos de aqui vai ser demorado tá não vai ser um negócio vai ser agradável não 3 de altura para turbina não peraí se aqui vai ser turbina então já coloca porcaria do chão já diabático né Marcelo vem até aqui com 4 de altura que a turbina tem 3 pode vir até aqui não tem problema e aí essas escadas vão sair certo e isso aqui sai também por enquanto eu vou deixar esse acesso aqui sai também aí beleza é isso aí eu vou ter uma saída rápida para cá até os foguetes ó que vai encaixar aqui que vai encaixar aqui perfeito vou colocar um bloquinho de malha era o foguete do Frank tá quase abastecido hein quase abastecido falta 300 rádio-raio e a Valentina tá esperando que eu vou esperar vou esperar ela ele carregar para ela descer aqui eu não vou tirar daqui agora não falta um pouco vai dar dois trabalhos aqui a toa então é isso tá definido né já ficou definido aqui é deixou só acelerar esse processo aqui ó para gente poder de fato finalizar aqui né porque essa área que vão ficar turbinas sei lá umas três turbinas no máximo né eu vou trabalhar com dois resfriadores né um resfriador ele fica setado para fazer oxigênio hidrogênio líquido né e o outro resfriador fica setado para fazer hidrogênio líquido tá não dá para usar o mesmo resfriador na verdade até dá mas é desnecessariamente complicado desnecessariamente complicado não faz sentido nenhum perder esse tempo mano coloca dois resfriador e eu já poderia começar a trazer para algum lugar para cá na verdade aqui né poderia começar a trazer para cá talvez assim ó com essa altura aqui o super resfriador né já colocar um lugar aqui para começar a esvaziar o super resfriador aqui na verdade aqui eu acho que é melhor e aí eu posso usar bom nessa altura não vai dar tem que ser um para baixo aqui tem que tirar isso aqui tirar isso aqui né eu já tenho disponível para bombear ele para dentro de algum lugar e encher os reservatórios de líquido não precisa ser de aço não aqui ó já 13 toneladas de voo framito a que alívio temos minério de metal novamente obrigado beleza muito bom aí show finalizar esse episódio por aqui a bomba aqui não precisa ser necessariamente cerâmica mas vamos pôr de cerâmica assim né nessa altura aqui ó pronto finalizar por aqui vamos trabalhar com a parte do oxigênio hidrogênio líquido aqui né eu quero grande mesmo tá eu quero um belo reservatório a gente se vê no próximo episódio valeu falou